Olá, tudo bem? Sou Sandra Neck, sua professora de mosaico. Estou passando aqui para te convidar a entrar nesse lindo universo da criação. Nós estamos com uma mega promoção no nosso site. Eu vou deixar na descrição, você clica lá e vai conhecer qual curso se encaixa melhor para você. Temos mosaico iniciante, intermediário, avançado, tudo com passo a passo feito com carinho. Se você tem dúvidas, consegue aprender, vai no meu Instagram, arroba mosaico em casa e veja os depoimentos dos meus alunos e alunas que fizeram mosaico comigo online. Milhares de pessoas já fizeram curso com a gente e eu quero que você faça parte dessa turma. Olha esse último curso que nós fizemos, gente. Que coisa mais linda. Margaridinhas, esse curso está em promoção também. Nós temos o curso da casinha, gente, está em promoção. Curso com pasta vítrea, mosaico fotográfico, mosaico artístico, entre outros. São mais de 28 técnicas de mosaico disponíveis para você. Então, clica aí na descrição, vai no nosso site, olha todos os cursos que temos e vê qual você tem o desejo e fica inspirado, inspirado em aprender. Vem comigo, vai ser uma alegria ter você como aluno, como aluna. Lá nós temos um telefone exclusivo, você não vai estar sozinho, não vai estar sozinha. Eu te ajudo, você pode entrar em contato comigo, tirar as suas dúvidas. O que você precisar referente ao projeto que você está fazendo, eu estarei ali para te ajudar. Então, vem mosaicar comigo, não perca essa oportunidade. Tem cursos a partir de R$ 68,00, gente, imagina, tudo feito com tanto amor. Espero você, clica aí, compra o seu curso e vem mosaicar comigo. Um beijo da Pro e até a nossa aula, te espero, tá bom?